Fica um corpo maravilhoso, menino, e o clitóris desse também. Uma linguiça de... O quê? Não podia pôr calçadinho, ficava roçando aquele negócio da calçadinha. Assim, ó, o negócio é que... Era um mini pinto. Maior do que o... Pô, pera aí, cuidado. Maior do que o pinto do mandíbula, que eu sei. A Melfire veio aqui e falou que é uma ervilinha, cara. Assim eu pinto. Puta, amigo, aí... Toma os anabolizantes, quem sabe. É, ela tinha um clitóris maior do que o seu pênis, velho. Olha que... Cresce. Cresce mesmo? Cresce, fica grosso. E depois... Depois ele retrai, mas ele fica meio bucho, assim, né? Que louco. Ele fica meio triste. Ele fica meio pra fora? É. Ele fica pra fora, assim mesmo? Fica. Durante o ciclo, ele fica duro. Caramba. Você fica excitado, ele levanta. Minha amiga ainda tá... Eu tô rindo muito aí. Eu não acredito que você tá falando disso. E... Mas você transar era normal? O prazer era normal? O quê? Não, eu era um macho. É? Eu era... Hoje eu entendo os homens. Eu entendo os homens hoje. Você era muito mais tarada? Eu olhava pra um homem, eu imaginava ele nu. Já queria... Todo homem que eu olhava na rua, imaginava ele nu. Como seria e tal. E ficava olhando ali. Aquela parte ali eu ficava. A peça? A peça. Por conta do hormônio. Eu falei, gente, os homens são assim por conta dos hormônios. É. E eu comecei a entender muito os homens por conta disso. Porque tem a ver com o hormônio. Tem, né? Porque o nosso hormônio feminino, ele é completamente diferente. Que é a progesterona. Meu filho, se você tomar progesterona, você não vai querer ver ninguém pelado. É mesmo? Ninguém pelado. A gente não tem... Mulher não tem vontade, não. Não tem. É mentira. Se você tomar anticoncepcional, então... Sai daqui, inferno. Aí fica com menos vontade ainda. Menos vontade ainda. Transa porque não tem nada a fazer, vamos lá. Não, transa por obrigação. Se você tiver namorando, você fala, tá, vai, vai, vai. Fiquei com medo agora, mandíbula. Pô, mandíbula. O anticoncepcional, ele é um veneno pra mulher. Ele é, sim. Ele é uma castração feminina. De todos os gêneros. Meio que isso, né? Sim. E aqueles que são por baixo da pele? É melhor ou pior? Olha, todo anticoncepcional, ele tem essa função de tirar a libido da mulher. Assim, o único que não tira é o próprio DIU, que é essa aplicação, né? É pelo que coloca ali interno no útero. Tem os hormonais ou não, mas ele é o único que não tira essa coisa da libido na mulher. Mas todo anticoncepcional e remédio antidepressivo também tira a libido da mulher. Você acha que com esse, com o que você tava tomando, dá pra morrer até, não dá se você... De tesão, né? Porque, menino, eu bati umas 10 ciriricas por dia. Sério? O que? Eu não usava calça jeans, porque essa costura... Só de pegar... Ficava o dia inteiro ali. Ficava molhado direto, ó. Ficava toda hora. Caramba. O anabolizante pra mulher, você fica... Viu? 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 Obrigado.